Era meia-noite Sou quase um ectoplasma Prisioneiro da zona fantasma Uh, estou na luna Sou quase um ectoplasma Prisioneiro da zona fantasma Onde os condenados sabem de tudo Mas não pode interferir em nada de nada Onde os condenados sabem de tudo Mas não pode interferir em nada de nada Mas que situação aflita Uh, mas que situação maldita Uh, ficar eternamente exposto aos raios desta creptonita Mas que situação maldita Uh, mas que situação aflita Uh, ficar eternamente exposto aos raios desta creptonita Eternamente exposto aos raios desta creptonita Fomos condenados Fomos banidos Lá da terra Fomos tratados Como bandidos Criminosos bestiais Só porque somos humanos Só porque somos humanos Demasiadamente humanos Humanos, humanos demais Estou na luna Sou quase um ectoplasma Prisioneiro da zona fantasma Prisioneiro da zona fantasma Uh, estou na luna Sou quase um ectoplasma Prisioneiro da zona fantasma Onde os condenados Onde os condenados sabem de tudo Mas não pode interferir em nada de nada Mas que situação aflita Mas que situação aflita Uh, mas que situação maldita Uh, ficar eternamente exposto aos raios desta creptonita Mas que situação aflita Uh, mas que situação maldita Ficar eternamente exposto aos raios desta creptonita Fomos condenados Fomos banidos Lá da terra Fomos tratados Como bandidos, de criminosos bestiais Só porque somos humanos, demasiadamente humanos Humanos, humanos e mais Humanos, demasiadamente humanos Humanos, humanos e mais Humanos, demasiadamente humanos Humanos, humanos e mais Humanos, demasiadamente humanos Humanos, humanos demais Humanos, demasiadamente humanos